Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu trago mais um tema da série sobre leitura das mãos, mais uma vez eu vou falar sobre este sinal místico que é a letra M na palma da mão. Nós já temos aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre os significados da letra M na palma da mão. Este é um vídeo com quase 2 milhões de visualizações e boa parte dos comentários neste vídeo sugere que todas as pessoas possuem a letra M na palma da mão. Será que isso é verdade? Então, neste vídeo eu vou falar apenas sobre esta questão, ok? Mas se você quiser aprender um pouco mais sobre este sinal místico, o link do outro vídeo está aqui na descrição e no primeiro comentário afixado ou basta você abrir a nossa playlist de vídeos sobre leitura das mãos. Bom, primeiro, para quem ainda não sabe do que eu estou falando, a letra M é formada pela linha do coração, pela linha da cabeça, pela linha da vida e pela linha do destino. Mas eu trouxe aqui dois exemplos para mostrar que nem sempre estas linhas formam a letra M e isso se deve a duas coisas. Ou a linha do destino é muito curta ou é fragmentada, não é? Está dividida. Ou a linha da cabeça está afastada da linha da vida. Vocês vão perceber o que eu estou falando nos exemplos. Então, neste primeiro exemplo que eu estou mostrando aí, nós temos a linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração, mas a linha do destino está dividida em duas partes, aqui e aqui. Esta divisão da linha do destino, em muitos casos, significa que a pessoa fez uma grande mudança de carreira e tal mudança obrigou esta pessoa a recomeçar do zero. Como aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham durante uma parte da vida em uma determinada área e depois mudam para uma área completamente diferente, aí tem que voltar a estudar, fazer tudo de novo. Enfim, eu vou colocar os traços nesta imagem para vocês conseguirem ver melhor. A linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do destino, dividida em duas partes. Então, esta é uma mão que não possui a letra M, porque a linha do destino está fragmentada. Então, a letra M não se forma. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar uma mão onde a linha da cabeça está afastada da linha da vida. Nós temos a linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do destino. Notem que a linha da cabeça está afastada da linha da vida. O que é comum em pessoas criativas, que gostam de escolher a forma como levam a vida, não são nada tradicionais e não têm medo de correr riscos. Eu vou colocar os traços nesta imagem para vocês enxergarem melhor as linhas. Então, aqui nós temos a linha da vida, a linha da cabeça, a linha do coração e a linha do destino. Então, como vocês puderam ver, nem todas as pessoas possuem este sinal místico, a letra M, na palma da mão. Não deixe de assistir ao vídeo onde eu falo sobre os significados da letra M. Se você ainda não assistiu, assim você fica com uma informação mais completa. Ok? E você? Tem a letra M na palma da mão? Escreva aqui nos comentários. E você que não tem a letra M na palma da mão? É por causa da linha do destino ser curta ou fragmentada ou porque a linha da cabeça está afastada da linha da vida? Escreva aqui nos comentários. Eu, por exemplo, não tenho a letra M na palma das mãos porque a linha da cabeça está afastada da linha da vida. Então, escreva aqui qual é o seu caso nos comentários. Tudo bem? E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal e siga o nosso Instagram em Místico Zen. Ok? Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!